o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma coisa aqui na área mano e o vídeo de hoje galera é como você ativar o panda mouse pro tá é um vídeo especial aí para um inscrito aqui do canal que mandou lá no instagram né ativar porque ele viu aqui um vídeo meu antigo e nesse vídeo antigo aí tá atualizado quando então tá diferente então vamos começar aqui para início de conversa você vai primeiro tem que baixar o panda fala não me diga tá então vou baixar aqui já o panda tá vou vir aqui na Play Store vai procurar aqui vai digitar aqui ó tá instalando que você vai fazer mano vai vir lá na opções de desenvolvedor do celular configurações o look na opção de você vai ter que fazer esse passo a passo aqui tá uns aqui opções desenvolvedor aqui embaixo seus desenvolvedor aparelho e vamos desativar ela e ativar novamente vai dar um ok aqui nesse aviso beleza agora você vai rolar aqui para baixo e vamos procurar aqui depuração USB você vai ligar vai dar um ok aqui vamos aqui depuração por wi-fi você vai ligar também vai ficar ali para ligar tá se tiver algum aparelho aqui ou conectado aqui embaixo dispositivos pareados se tiver alguma coisa escrita aqui de voltar aqui você vai clicar nessa traquinha e vai clicar em esquecer beleza esquece esse primeiro aqui ó esquecer e vai aqui no outro tudo que tiver ali você vai esquecer para gente fazer do zero clica e esquece pronto não tem que ficar assim tem ficar nenhum positivo pareado beleza ficou assim tá ok aí tá beleza agora vamos lá então como que a gente vai fazer agora já baixando lá o panda vamos voltar lá para o panda então vamos lá vamos deixar aberta aqui as configurações já e vou abrir o panda aqui aqui também aqui no panda a gente tem que a opção tá precisa de ativação que tá marcado aqui né então vou clicar aqui em precisa de ativação vou clicar aqui em ativo diretório e aqui galera aqui tem duas coisas bacana primeiro aqui a primeira janela quando eu clico aqui ó isso aqui é por notificação entrar em confusão do depuração em paralelo dispositivo com código parelhamento e gente pode de seis dígitos da para a notificação para parar feito escrito botão ativar como primeiro aqui por notificação então vamos lá opção de desenvolvedor né clica ali ele jogou para cá vou vir aqui e vou ativar agora aqui a depuração por wi-fi já tá ativado e vou aqui a disparar dispositivo com código de pareamento tá vendo vou clicar aqui apareceu esse código aqui ó 655611 clico aqui na notificação que apareceu em cima também vou de novo aqui como ele apareceu e sumiu uma pareia com código 25 38 36 vou clicar aqui nessa setinha que apareceu ali em cima e gente pode pareamento 25 38 36 enviar aqui em cima processo o processo concluído tá vendo rapidinho simples assim ó vou clicar aqui ou vim aqui agora e vou aqui no panda ativar vamos esperar a depuração por wi-fi toque para desativar apareceu ali em cima pronto quando anda ativado viu como foi simples galera agora eu entendi agora eu saquei qualquer coisa que eu volto o vídeo no começo e ver de novo mas vamos agora por tela dividida tela dividida na tela dividida aqui tem um campo aqui ó para eu digitar o código aqui dentro tá esse que é o campo que eu vai vir aqui no modo desenvolvedor tá então voltar aqui também eu que eu vou fazer agora tô aqui nessa tela vou baixar aqui vou vir aqui nas configurações lá embaixo na opção desenvolvedor a vou procurar aqui depuração por wi-fi cheguei nessa tela creio aqui nos pontinho aqui para dividir a tela aperto segura aqui no ícone do panda joguei lá para cima e depuração tá aqui embaixo tá o código eu vou digitar aqui nesse campo aqui é bem aqui ó tá vendo aqui nesse campo aqui que eu vou digitar o código então vou colar agora parear um dispositivo 826599 vou clicar aqui 826599 e vou clicar aqui nessa setinha o número que aparecer ali é o número do seu que vai aparecer aqui tá não é bem esse aqui tá não é isso que eu coloquei aqui não vai ser um que vai aparecer na sua tela feito isso agora vou voltar aqui só para uma tela vou clicar aqui em ativar agora e aí só esperar atenção tá ativado de novo entendeu então é mais fácil você fazer pela notificação que é o primeiro método que eu fiz tá então é só você voltar aí que você vai ver vou abrir aqui vou adicionar o jogo no caso aqui a gente vai adicionar aqui vai ser o Free Fire deixa aqui o Free Fire aqui o Free Fire adicionar eu adicionei já tá aqui clica aqui nele tá quando você entrar aqui a primeira vez vai ter essas essas notificações aqui deixa tentar ajeitar aqui ó tá é white flutuante e nem clica aqui e aí vai vir para essa tela aqui você vai procurar aqui o panda e vai ligar ele pronto liguei vou vir aqui em desativar a utilização da bateria clica aqui permitir pronto já tá ok já vai abrir o panda quando você entrar aqui nele você vai ver que já tem uns atalhozinhos aqui ó vai aparecer uns atalhos tá agora eu vou conectar o meu OTG aqui só que eu vou pegar primeiro aqui o cabo aqui do meu computador vou ligar aqui no meu hub é o cabo do meu teclado eu liguei aqui deixa eu aumentar aqui o volume vou conectar aqui eu vou pôr ele até aqui assim embaixo aqui e também não sei se tá pegando aí legal porque eu tô gravando com a webcam cara e ela está meio ruim pronto aí ó vamos ver aí esse mouse aqui ó lá setinha já lá ó deixa eu tirar aqui a câmera aqui da cabeça aqui da cabeça aqui colocar ali para a gente ver melhor também aí você vem aqui para configurar né E aí e já tá ok deixa eu só ver qual que é o botão de suspender tá aqui no E aí e isso aqui que ele suspendeu sim eu uso o que para suspender e agora surgiu uma setinha aparece e sono deixa eu entrar aqui no treinamento rápido só para ver se ele já vem com o mapeamento pré-definido né mas você pode alterar e entrar de novo lá no treinamento para poder ver de novo o HUD e aí agora aqui no HUD vamos clicar aqui o de personalizado vou clicar aqui no panda e vou puxar aqui o G que era a granada aqui ó tá aqui a granada e vou adicionar mais um é o T que é aqui na habilidade aqui ó a habilidade aqui pronto a feita agora é só voltar aqui para já mapeado certinho ó corre a pena já era tá mapeadinho viu galera não tá fácil se você tiver dúvida galera volta o vídeo e ficou longo que eu vou postar esse vídeo inteiro aí para vocês verem não é tão difícil tá agora que a sense né pense para subir o capa vamos clicar aqui aqui nós temos a opacidade do botão para os botões ficar transparente na tela ou mais forte vou deixar forte para vocês verem aqui é o tamanho das letras ó lá pode ficar pequenininho maior e aqui a velocidade do cursor azul que é esse cursor aqui ó tá não é a sense lá é esse que a gente pode deixar o movimento aqui na tela vou deixar essa velocidade aqui ó tá essa aqui são as velocidades agora a outra é aqui ó quer ver me voltar aqui deixa eu vim aqui e nós estamos tentando para ocultar tá F9 oculta também o mapa vou voltar aqui no caso vai ser da setinha acho que é aqui ó você clica na letra aqui né que suspende o mouse e clica na catraquinha aí e aqui você tem a sense X e Y que são as para os lados e isso não é para subir o capa então vou subir aqui um pouquinho vou deixar aqui no 45 tá aí 45 aí vem aqui rola aqui para baixo vem aqui ok pronto aí salto agora ó mostrar que vocês vão apontar subindo rápido agora é bem rápido bem galera o vídeo ficou longo aí mas espero que vocês tenham curtido aí um jeito certinho de ativar o seu panda mouse pro e configurar aí tá beleza então isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido e fiquem todos com Deus valeu Fui